Olá, o programa Identidade Pública apresenta hoje a história de vida pessoal e profissional do bancário e sindicalista Aparecido Sério da Silva, natural de Bento de Abreu, sido sério como é conhecido, cumpre o seu primeiro mandato como prefeito de Arasatuba, eleito em outubro de 2008 com mais de 43 mil votos e foi aqui que ele cresceu e iniciou a sua militância política. Conheça agora um pouco dessa trajetória. Olá, prefeito, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco. Olá, Souza, é um prazer estar aqui no Identidade Pública. Bem, o quarto filho do casal, Tereza Joana Lopes e João Sério da Silva, nasceu em uma data bastante especial, 7 de setembro, o ano 1959 e o local de nascimento, a Fazenda Santa Antonieta, no município de Bento de Abreu. Os trabalhos rurais foram exercidos desde criança, Cido? Desde criança, eu dos cinco irmãos, eu fui o único que nasci na fazenda, né? A minha avó foi a parteira e eu nasci lá na fazenda de Santa Antonieta, no meio do café e das vacas, dos bois e tal. Mas a família não ficou muito tempo em Bento de Abreu, logo se mudou para Arasatuba? Eu acho que nós chegamos em Arasatuba em 1964, se não me engano, 63 ou 64. E qual foi o motivo da mudança, prefeito? O ciclo do café começou a entrar em crise, eu não tenho uma memória muito viva disso, mas começou-se a viver uma pequena crise já naquele período, a mudança da produção, a troca pela pecuária, acho que era o começo, o início de um novo ciclo produtivo, de uma nova experiência. E aí o meu pai, depois de ter trabalhado na Santa Antonieta, trabalhou na fazenda dos ingleses, nós residimos por um curto período de tempo na cidade de Valparaíso, né? Morei do lado da linha, ali em Valparaíso, e em seguida nos mudamos para Arasatuba. E qual era a atividade dos seus pais nesse período? Meus pais trabalhavam na atividade agrícola, né? Trabalhavam, meu pai trabalhou no café, a mamãe também, porque havia aquelas colônias, as famílias moravam nas fazendas. Depois nos mudamos para Valparaíso, mas aí o papai trabalhava nas fazendas e a mamãe era meio que dona de casa, né? Mas também trabalhava de lavadeira, de passadeira, essas coisas. E logo em seguida, né? Depois de enfrentar um certo período de crise, assim, de sobrevivência, nós nos mudamos para Arasatuba, que na época já era um grande centro, oferecia mais oportunidades de emprego e tal. Então aí a gente mudou para Arasatuba. E aqui em Arasatuba, quais as escolas que o senhor estudou? Nós chegamos em Arasatuba, moramos em vários locais, aí moramos muito tempo ali na... Gonçalves Ledo, a rua... Gonçalves Ledo, aqui perto da Praça São Joaquim? Sim. São Joaquim. São Joaquim. Ele é perto da Praça São Joaquim. Ele tinha um... onde hoje é aquela... negócio de bebidas ali, ali tinha uns cortiços, umas casinhas, várias casinhas pequenininhas emendadas umas às outras, e a gente morou ali um tempo. Aí eu e meus irmãos, a gente vendia nas feiras, vendia, anunciava laranja, banana na feira, nos domingos, no sábado, para ganhar fruta. E aí eu comecei a estudar no Luiz Gama, foi a primeira escola que eu estudei foi no Luiz Gama. Fiquei um período no Luiz Gama. Como a minha família veio de Simões, no Piauí, e o patrimônio da mata, Santo Antônio do Aracanguá, tinha uma grande... tem até hoje, na verdade, uma parte, tem anglasso de parentesco conosco, mas uma grande população que migrou, uma parcela grande da população local migrou de Simões para cá, para Santo Antônio do Aracanguá. Nós acabamos nos mudando para Santo Antônio do Aracanguá, que era distrito de Aracatuba. E aí lá eu continuei os meus estudos no grupo escolar, depois, na década de 70, nós retornamos para Aracatuba. E aqui, depois, o senhor estudou nas escolas Genésio de Assis e Clóvis de Arruda Campos, que é o paraísano. É, Genésio de Assis, por um curto período, porque o Genésio, ele tinha uma... a jornada lá, ela era especial. Ela começava, se não me engano, a uma da tarde e terminava às sete. Eu, aqui, a minha memória, o horário era mais ou menos assim, era um horário diferente. Quando comecei a trabalhar, eu mudei para o Paraisinho, para o Joaquim Dibo. E só depois, acho que fiz um ano no Joaquim Dibo. Eu estudei no Genésio de Assis todo o período do grupo escolar e do ginásio, à época. Aí fiz o último ano do ginásio, no Joaquim Dibo e o colegial no Clóvis de Arruda Campos, no meu querido Paraisão. E como era o aluno, se do sério, em sala de aula? Sempre aplicado? Não, eu sempre fui um bom aluno. Claro, você sabe que escola é tribo, né? É convivência. Eu gosto muito, Santo Doutor do Aracanguá tem uma história muito bacana no grupo, com uma diretora também, que foi muito importante na minha vida. Em Santo Doutor do Aracanguá, a gente tinha a mania de matar a aula no meio do período, no intervalo, porque a cachoeira ficava muito perto do grupo, entendeu? Então, a gente adorava ir para a cachoeira. Era uma tentação. Era uma tentação. Entre a escola e a cachoeira, a cachoeira sempre ganhava. Mas aí, teve um fato que foi importante na minha vida. A nossa diretora, a Dona Maria José, quem eu adoro, às vezes me encontro com ela, está assim, bem... todo o respeito bem velhinha, mas é uma maravilha. Ela um dia nos chamou, pegou a gente pulando o muro para ir para a cachoeira e nos chamou. E tinha um castigo que todo mundo morria de medo no grupo, que era assim, na Semana da Pátria, ter que ler o discurso, aqueles editos, tal, né? Que eram muito comuns nas escolas. E aí, ela pegou a gente pulando o muro, ela não, o Bedel da época, lá o supervisor de... né? E nos... e falou assim para mim, o senhor, esse aparecido com essa cara de boiçom, o senhor fica sabendo, o senhor vai ler o discurso esse ano do... Esse foi o castigo. Foi o castigo. Foi a primeira vez que eu falei em público, né? Foi em público, para o público da escola, mas para aquele mundo... E parece ter gostado da experiência, né? Não, porque eu sou muito tímido, eu sofri muito, lógico que era um castigo, era uma... né? E era um bom castigo, porque era um objetivo, mas eu acabei lendo direitinho, tal, acho que errei umas duas ou três vezes só. O pessoal errava mais até que isso. Além da cachoeira, o senhor também gosta muito de praticar esportes e naquela época o esporte preferido era o futebol, né? Continua sendo. Continua sendo. É que a gente, eu nunca... como a gente é aula de educação física e na aula de educação física tinha futebol, a gente não matava... Já saciava a vontade. A gente não... a gente gostava muito das aulas de educação física, né? Mas eu joguei futebol durante muitos anos e eu só parei porque eu parei, assim, eu ainda brinco às vezes, mas eu parei porque eu rompei o tendão, acho que no ano de 2000 ou 2004, 2000 eu acho. E isso acabou prejudicando. Isso acabou prejudicando um pouco, né? Mas eu gosto muito de futebol, gosto muito de esporte de uma maneira geral, eu pratico válido, eu gosto de nadar, gosto de jogar vôleibol, a nossa secretária dos esportes me aplica no basquete, eu não tenho tido muita sorte, mas já fiz algumas cestas, né? Gosto de pedalar. E as amizades naquele período escolar ainda são mantidas hoje? O senhor... Algumas, é. Vem as pessoas por ele. É, algumas, alguns amigos a gente encontra, às vezes nos encontramos. Uma parte, o pessoal de Aracanguá, a grande maioria, quando vou lá, me encontro com eles, né? Os de Aracatuba, às vezes nos encontramos. Eu tive recentemente com o professor Carlos, que foi o professor de matemática muito importante na vida de uma geração aqui de alunos do Clóvis de Arruda Campus, né? Porque ele era muito, muito especial, então, ele era um filósofo intelectual, gostava de música, então, ele ensinou muita coisa bacana para a gente, além de matemática. Foi, talvez, com todo o respeito aos meus professores de matemática, foi o professor que mais fez a gente se interessar por matemática, né? E até me encontrei com ele outro dia, ele agora é professor da... É doutor na Universidade Federal do Paraná, né? Mas vários amigos estão na cidade. São encontros prazerosos, né? Prazerosos, porque a gente resgata, lembra, né? Das coisas que fazíamos. Como o senhor já mencionou no início dessa entrevista, desde cedo o trabalho passou a ser conciliado com os estudos, né? Ou melhor, os estudos passou a ser conciliado com os trabalhos. Quais foram os empregos? Onde o senhor trabalhou aqui em Aracatuba? Eu trabalhei na roça há muito tempo, em Santandora, Canguá, né? Meu pai tocou roça ali no Dr. Pedro, ali no Junqueiras, aquela coisa de meeiro, então, a gente ia todo... Todos os filhos iam pra roça, algodão, principalmente, mas plantamos arroz, milho. Então, tivemos, assim, uma atividade na roça bem... É todos. Eu, por conta de ter nascido, assim, meio doentinho, eu era o que menos sacrificado na roça. É, o que menos... Mas todo mundo, né, tinha que ir. Depois, a minha mãe, ela é uma pessoa, assim, muito especial, porque ela... Eu vou usar o termo, não é esse o sentido, mas ela obrigava os filhos a ir pra escola. E uma coisa interessante é que a mamãe nunca estudou. Ela só veio, ela se formou agora, ela terminou o... O que seria o colégio agora, mas ela tinha 65 anos de idade. Ela nunca estudou, mas ela tinha uma coisa, assim, que os filhos tinham que estudar. Até proferir ser melhores oportunidades. Então, ela tinha muito essa questão de ter que ir pra escola, tal. Tanto lá quanto aqui, em Arasatuba. É, por isso, a ideia de sempre de conciliar o trabalho, a sobrevivência, com a questão de ir pra escola, né. E a gente... Aqui na cidade, eu trabalhei na farmácia do Saram, eu trabalhei na padaria Santana, eu trabalhei muitos anos na Casa Zates, né. Na Casa Zates, eu fui de tudo. Eu comecei... Eu e o meu irmão trabalhamos lá no mesmo local. Eu acho que comecei antes dele, se não me engano, o Rubens, que é policial aposentado hoje. Comecei lá como faxineiro, tal. Depois, fiz de tudo um pouco. E depois, trabalhamos com marcenaria na Casa Zates. Na Casa Zates, foi um trabalho bacana, porque a gente teve a oportunidade de aprender várias coisas importantes, assim, do ponto de vista da sobrevivência. Várias das pequenas habilidades que eu tenho, eu tive a oportunidade de aprender ali, porque a gente tinha que montar móveis, desmontar móveis, depois, né, a gente foi aprendendo de tudo um pouco. E onde eu comecei a aprender a dirigir também foi lá, na caminhonete da empresa, tal. Que, naquela época, quando a gente tirava a carta, sempre abria mais uma perspectiva de você conseguir um emprego um pouco melhor, um salário um pouco melhor, era um diferencial. Então, foi um trabalho muito bacana, onde eu trabalhei muitos anos, também fiz vários amigos, tanto eu quanto o meu irmão Rubens. Eu sei falar, a primeira esposa dele, né, o primeiro casamento dele foi com uma vendedora da Casa Zates, tal. Então, é um negócio que foi bem bacana, bem marcante na nossa vida. E depois de lá? Depois da Casa Zates, eu trabalhei... Ah, eu fiz alguns bicos, viajei para São Paulo, depois eu já comecei a estudar, né, a me dedicar um pouco mais aos estudos, com mais afinco, na verdade, eu sempre fui um aluno mediano, assim, com notas boas para a média, né, nunca fiquei muito abaixo de sete, então... Aí eu passei em concursos, né, no meado dos anos 80, eu passei em três ou quatro concursos, eu não me lembro, né. Nós vamos para um breve intervalo, no próximo bloco, falaremos um pouco sobre a trajetória sindical e política de Aparecido Sério da Silva. Não saia daí. Não vamos dar chance para o mosquito da dengue, não vamos deixar ele se proliferar, é só não deixar a água limpa acumulada, em latas, pneus velhos, caixa d'água, o mosquito é rachado com tom escuro e manchas brancas, e os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, enxoa o febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance. A cocaína dificilmente vicia. E além de tudo, eu só cheiro socialmente. Essa droga não me controla. Eu sei que eu sou muito mais forte que a cocaína. Eu tenho controle do que eu tô fazendo. E, além de tudo, eu paro quando quiser, não tem erro. A cocaína não mata. A cocaína é uma mentira. O prefeito de Arasatuba, Aparecido Sério da Silva, é o nosso convidado no programa Identidade Pública de hoje. Formado em Direito, atuou como bancário e sindicalista até passar a se dedicar exclusivamente à política. E por que o Direito, prefeito? Eu saí do Paraisão e com uma ideia de conversar com os amigos, assim, que eu queria fazer sociologia na USP. Esse era o sonho. Esse era o sonho. Mas eu tinha que trabalhar porque eu tinha que ajudar a minha família, que era uma família muito pobre, né? E dependia do esforço cotidiano da gente. Eu fui trabalhar como revisor na Folha da região, conheci várias pessoas que tinham feito direito, né? O Vodivino Bittencourt, o Napo, o Reinaldo Penteado, enfim, vários, vários outros. O próprio Genilson tinha feito direito, né? E, não, aí eu resolvi, precisava continuar trabalhando para ajudar, né? Não podia. E nessa época eu já estava casado, então eu tinha que ficar na cidade e fiz o vestibular do Direito. E chegou a exercer a advocacia, prefeito? Não, muito pouco. Eu passei na prova da OAB e tal, mas, assim, fiz pouquíssimas coisas. Fiz mais mediação e acordos do que ações na justiça propriamente dita. Acho que não... Eu sempre fui um negociador bem... Bem regular, assim, com uma certa capacidade de mediar conflitos, então, fazer isso bem. Falando um pouquinho da carreira de bancário, ela começou em 1985, no antigo Banespa, que hoje é o Santander, e onde o senhor permanece como funcionário licenciado. É isso, né? Até hoje eu sou funcionário licenciado. Entende, é seu desejo voltar a atuar no setor? Não, eu quando resolvi, quando optei por não me desligar do banco, eu sempre penso o seguinte, é bom ter para onde voltar, né? Se nada der certo, se as coisas forem desarrumando, você tem, você sabe que você tem ali o seu emprego, que é uma conquista pessoal, porque quando você passa no curso, quando você se aplica e é contratado, né? Então, eu nunca me desliguei da empresa. Agora, eu sempre gostei de trabalhar no Banespa. O Banespa foi muito importante na minha vida. Eu tive um curto período no Santander até me licenciar, mas com todas as dificuldades me mantive lá, né? Com todos os conflitos que existiram. A gente fez uma luta muito grande na defesa do Banespa, que ele não fosse privatizado. Então, eu optei por não me desligar da empresa. Então, eu mantenho o meu vínculo com a empresa até hoje. Eu só me licenciei da empresa em 2007, quando me elegi deputado estadual, e pedi para continuar a licença quando me elegi prefeito da minha cidade. E foi por causa do banco que o senhor conheceu a sua esposa, Aparecida Severiano Lacerda da Silva, com quem se casou, teve duas filhas, Maíra e Coraci? Foi lá que vocês se conheceram? Não, não. A gente se conheceu porque a Cidinha, Aparecida Severiano Lacerda e Silva, a Cidinha também era amiga do professor Carlos, a Cidinha e o pessoal da nossa caixa, ela já era bancária da nossa caixa. Quando eu conheci a Cidinha, eu não era bancário ainda. Então, não tinha nenhum vínculo? Não tinha nenhum vínculo. Eu me casei antes de entrar no Banespa, eu me casei antes de entrar no Banespa, eu me casei muito jovem, a Cidinha também, mas eu me casei muito jovem. Então, eu conheci a Cidinha, eu conheci a Cidinha, eu estava antes de eu começar na Folha da Região, só depois é que eu fui para a Folha da Região trabalhar lá. Aí, a gente começou a namorar, a gente foi fazer uma serenata para ela, uma seresta, eu e vários amigos, o Guga, o Magno Martins, o Help. Todos tiveram uma contribuição. É, um mundaréu de cantores maravilhosos na cidade, estava um monte de gente, nós fomos fazer uma serenata, uma seresta na casa dela, acho que era de madrugada, umas três, quatro horas da manhã. E ela trabalhava à noite na caixa, ela chegava à tarde e tal, ela nem ficou muito animada. Quase perdeu a namorada, né? É que eu estava tentando conquistar a namorada, nessa época ela não era namorada. Quase curtindo, saiu pela culatra, né? Isso é bem bacana, porque eu acho que o Mauro Rico, o Magno, o pessoal cantava muito lindamente, então não tinha como não encantar. Falando um pouquinho da trajetória sindical agora, o Conselho de Representação e Participação do Banespa foi a porta de entrada para o sindicalismo, que também foi exercido na Afubesp, Associação dos Funcionários do Banespa, no Conselho de Administração do Banespreve e ainda na Federação dos Bancários da CUT. Quais as principais bandeiras levantadas como sindicalista? Eu, quando eu entrei, quando eu me elegi conselheiro aqui na região, havia uma preocupação naquela época, acho que em 1988, com um documento que a gente teve acesso do Banco Mundial, que já indicava que os bancos públicos deveriam ser privatizados. Então, nessa época, nós começamos a fazer um debate que pouca gente acreditava, porque nós tivemos acesso a um documento que era um documento sigiloso, do Banco Mundial, que trazia essas informações. E nós começamos a fazer um debate sobre banco público, sobre a essência disso. E tinha a estrutura do banco, a diretoria de participação e o conselho de participação, ele tinha, assim, uma força bem grande internamente na discussão. Nós propusemos coisas bacanas no banco, nós, por decisão nossa, dos conselheiros, que eram eleitos pelos funcionários, nós criamos um diário, que chamava de LPG, que era acompanhamento de lucros e perdas, gerenciais, que analisava cada unidade do banco. No começo, os funcionários até ficaram meio assim, resistentes, resistentes, mas foi uma coisa que deu muita força para nós, para a gente poder medir o resultado da empresa e saber se realmente ela era deficitária, como falavam, se o problema era de outra ordem, e ajudava a gente a compor melhor a nossa agenda de reivindicação, a nossa pauta, porque a gente tinha um resultado bem real do banco. O Banespa, todo mundo sabe, ele teve um problema que foi a sua relação com o Estado, ele emprestou muito dinheiro para o Estado e o Estado não pagou no tempo adequado. Aí, depois de algum tempo, isso virou a dívida do Banespa. O Banespa nunca teve dívida, na verdade, o Banespa sempre foi credor do Tesouro. Enfim, criou-se uma situação até a sua intervenção e depois a sua privatização, que eu acho que foi uma perda para o Estado de São Paulo. E o sindicalismo foi que o levou à política? Não. Como teve início a sua militância política? A minha militância política começou aqui na cidade muito antes... Do sindicalismo? Muito antes do sindicalismo, no Paraisão. Eu conheci várias pessoas, entre elas o professor Hélio Consolaro, o professor Tito Damasco, vários militantes da esquerda local, aqui, antes de começar no sindicalismo. O pessoal tinha uma preocupação, a luta contra a ditadura, por liberdades e tal. Então, essas pessoas, o professor Raul Silva, o Tito Damasco, o professor Hélio Consolaro, tinha várias pessoas, eu estou citando esse, mas tinha várias outras pessoas, o professor Walter Tinte, tinha várias pessoas que faziam debate na cidade sobre liberdade, e jovem tem uma paixão por liberdade, todos têm, mas, geralmente, a pessoa, depois de uma certa idade, ela se contemporiza um pouco com as situações. O jovem, geralmente, não. Ele acha, não, a verdade é que liberdade é fundamental, está na essência da vida, do humano. E aí, essas pessoas apaixonaram a gente, mas tinha o pessoal da música e do teatro que discutia muito a questão da liberdade, do fim da ditadura, de uma nova era para o Brasil, e eu comecei a fazer a minha militância política. Eu militei no Partido Comunista do Brasil, militei no MDB, e depois, na década de 80, eu me transferi para o Partido dos Trabalhadores. Eu fui, eu trabalhei, tem muita honra, eu trabalhei com o professor Hélio Consolaro quando ele foi vereador, eu tive, eu sempre agradeço, ele tive a oportunidade de ser um dos seus, o seu assessor, na verdade, porque naquela época não tinha assessores, os vereadores não tinham assessores. Aí eu fiquei desempregado e o professor Hélio me ajudava, me contratou para fazer algumas coisas para ele, foi muito bacana, aprendi muito com ele. E o presidente Lula, o senhor teve a oportunidade de conhecer? Eu conheci o presidente Lula, tive várias oportunidades, conheci o presidente Lula ainda na década de 80, antes de eu estar no PT, porque vários amigos também que eu conheci na esquerda militar ou foram logo para o PT, estiveram na fundação do PT ou que não foi o meu caso. E aí, eu tive, o Lula teve várias vezes aqui, na nossa cidade, eu tive várias vezes com ele no ABC, ele teve várias vezes nas nossas reuniões discutindo o Banespa, discutindo... Já era conhecido, antes mesmo do início da militância política, propriamente dito. Ah, não, o presidente Lula eu conheci na militância política. Na militância política, antes da militância sindical. Eu conheci o presidente Lula antes da militância sindical. Traçando a sua trajetória política, o senhor é candidato a vereador em 88, candidato a prefeito em 92, candidato a deputado estadual em 94, e novamente em 2006, quando foi eleito, com 63 mil votos, deixou a Assembleia Legislativa em 2008 para ocupar o cargo de prefeito de Aracatuba. Pensa em voltar à Assembleia, se reeleger prefeito da nossa cidade, rumar novos voos. Quais são as suas pretensões políticas? A minha pretensão, mesmo, é fazer um bom governo, é recuperar a nossa cidade. Esse é o meu desejo. Eu... Eu adoro fazer política, acho que está na essência do ser humano. É uma pena que a política, às vezes, fica contaminada de uma disputa e de um jeito que afasta as pessoas dela. Fazer política é uma coisa boa. Todo mundo deveria fazer... Todo mundo faz, mesmo que em um ambiente familiar, a gente faz política. Você trava disputa até com os filhos, com o namorado, com a esposa, com a mãe, com o pai. Essa é uma... Que está na essência da política. Política pública é uma coisa maravilhosa e que, se todo cidadão se interessasse por ela, você tenha certeza que ela seria muito melhor e essa corrupção... Isso seria... Não que acabaria, porque não adianta a gente ter algumas... Mas minimizado. Mas isso iria ser muito, muito pouquinho. Eu adoro política. Eu comecei a militar, disputar a eleição em 88, disputei três seguidas. Aí eu entrei numa briga com o PT por causa da eleição de 96 aqui na cidade, que a gente fez um movimento para apoiar a candidatura do Arlindo, que era do PTB, e teve uma intervenção do partido. Aí eu continuei militando no PT, mas me afastei de disputas eleitorais. Fiquei, acho que, 12 ou 14 anos sem disputar a eleição. Neutro. É, fiquei... Não, sempre coordenei campanha... Neutro, sim, nas eleições, Sem disputar, não. Diretamente, liberando a chapa. É, sem disputar, mas sempre participei, coordenei campanha... Participando nos bastidores. Não, na frente, coordenei campanha, coordenei campanha do Lula, fiz campanha, mas nunca mais disputei. Aí, em 2006, a gente preparou a campanha para uma outra pessoa, para um amigo meu. Eu ia coordenar a campanha dele, ele teve uma infelicidade, ele não pôde disputar, a pessoa falou, você tem que ir, você tem que ir esse ano. Eu falei, não vou, porque eu estou livre desse bichinho, porque disputar a eleição é como um vírus. Você disputa uma... Já estava curado. Eu falo, estou meio que sarado dessa coisa, de achar que tem que disputar toda a eleição. E o pessoal falou, aí, como a gente tinha montado uma boa campanha, uma estrutura para sair vitoriosa, eu disputei, graças a Deus, graças a todo mundo que ajudou, tive 63 mil e 21 votos. Como eu sou ligado ao pessoal da Agenda 21 para o desenvolvimento sustentável, eu achei que foi muito bacana, assim, 63 mil e 21. O pessoal da Agenda 21 ficou feliz, o Jorge Rorras, os coordenadores, você viu, nós confirmamos ali no final. E o senhor hoje se arrepende de ter deixado essa engrenha legislativa para ocupar a prefeitura? Não, eu adoro ser prefeito. É claro que ser prefeito tem uma cobrança e uma pressão cotidiana que é muito diferente de deputado, é muito diferente de vereador. Agora, tem coisas maravilhosas que a gente faz que só isso já vale a pena. Já compensa tudo. Já compensa. Eu gosto de contar o fato do novo medicamento que nós fizemos no nosso governo para o pessoal que tinha feridas crônicas. Então, assim, várias pessoas se curam. Gente que tinha ferido há um, dois, três, cinco anos por esse gel novo que nós compramos, mais caro, mas as pessoas se curaram, algumas voltaram a trabalhar, entendeu? Se fosse só uma, eu já ficaria assim, porque não tem paga para isso, entendeu? Para você ver a pessoa. Eu fui visitar uma delas, a pessoa chorou, eu também. A pessoa falou, prefeito, eu vou voltar a trabalhar. A pessoa estava um ano, acho que um ano e oito meses sem sair de casa, entendeu? Então, essas coisas valem a pena quando a gente realiza um equipamento que acolhe uma criança, quando a gente consegue ajudar uma família que está em área de exclusão, a gente consegue resgatar, quando a gente arruma um emprego para algumas pessoas. Isso tudo compensa os dissabores. de você administrar uma cidade que nós pegamos numa situação crítica, né? E que tivemos aí a pior chuva desde 1947 para fazer essa situação se agravar mais um pouquinho. Mas eu tenho muita fé em Deus, eu acredito que nós faremos de Aracatuba o melhor lugar do mundo para se viver. Infelizmente, não temos mais tempo. O programa Identidade Pública de hoje vai ficando por aqui. E, novamente, eu lhe agradeço pela presença, prefeito. Muito obrigada. Obrigado, eu. Tudo de bom. E obrigado a você pela audiência. A gente se vê. Obrigado.